O nome dessa árvore nativa A árvore nativa, que pode medir de 10 a 20 metros de altura, é de origem indígena. Em tupi, cabriuva significa árvore do caburé ou árvore da coruja. Aqui nesta grande praça, no centro da cidade, existem vários exemplares. Elas fazem parte de uma coleção de mais de duas dezenas de espécies nativas, que inclui, entre outras, o jatubá, o jequitibá, o genipapo, a peroba rosa, a cibipiruna, o cedro e também vários tipos de ipês. Dizem que todas as partes da cabriuva possuem propriedades terapêuticas. A casca da árvore, por exemplo, libera uma espécie de óleo resinoso, uma substância balsâmica, muito utilizada na medicina popular, para diversos fins, incluindo afecções respiratórias. Neste vídeo, podemos observar a presença de vários exemplares de abelhas, em diferentes pontos do tronco. São abelhas de ferrão, abelhas do mel, abelhas do gênero apis, coletando avidamente esse material. Com certeza, esse valioso óleo resinoso será amplamente utilizado na colmeia. Sous-titrage Société Radio-Canada